Como prometido, vim trazer pra vocês aí os jogos de domingo. Vamos lá, vamos ver se dá sorte. Os jogos de sábado, por enquanto, a gente foi bem. Vitor Roque, felizmente, pra quem escalou o cano, o cano jogou apenas, acho que 5 minutos, ele entrou bem no finalzinho, quebrou, hein, no cartola, quem colocou o cano de capitão, dançou. Então, pessoal, agora são apenas os jogos de domingo. Temos Palmeiras, Botafogo, temos o Santos, Flamengo. Depois, vou passar todos os jogos e os favoritos, pra quem gosta de fechar a zaga, também aí, eu indiquei, são duas zagas, na minha opinião, né, a gente não é guru, porém dá pra quem gosta de fechar. Vamos ver se dá certo, e o jogo do Vasco e a Barra, jogo de segunda-feira. Então, quem quiser também apostar, deve, o Pitaco deve também deixar aberto esse jogo, já a partir de domingo à noite. Então, bora lá, montar nosso time, apenas nos jogos de domingo. Bom, jogos de domingo, no Brunini, temos Grêmio e Curitiba, Grêmio favorito, até pra saldo de gols, Curitiba é bem limitado, porém, o Curitiba costuma fazer gol fora de casa, porém, em casa, fora, é um pouco melhor no saldo de gols. Palmeiras, Botafogo, na minha opinião, é o Palmeiras favorito, apesar que o Botafogo é líder do campeonato, sabemos a força do Palmeiras em casa. Botafogo aqui, ó, se não fosse o goleiro aí contra o Cuiabá, o Botafogo teria, pelo menos tomado empate, até perdido o jogo. Temos Red Bull, Bragantino contra o Goiás, outro time pra saldo de gols, Red Bull, Bragantino, jogou muito contra o Flamengo. Temos América Mineiro contra o Inter, Nacional, no Epineu, América favorito, não sabemos se o Inter é com os titulares, com as Libertadores. E temos o Santos, na draga, que tá o Santos, Flamengo, mesmo fora de casa, portão fechado. Flamengo favorito, apesar de ter tomado aquela nábala. Bom, vamos lá, meus laterais, não vou fazer muita enrolação, enrolação, não vou fechar zaga, eu vou pela média, pelo menos nos jogos aí que a gente montou na rolada pra frente, e foi bem. Vou colocar o Capixaba, que foi muito bem contra o Flamengo. Segunda opção, darei pra colocar o Piqueires, o Reinaldo, o Mike, deixa eu ver, Andres Hurtado, mas também por causa do sol de gols, ó, o Nathanael também sempre pontuando, porém, na minha opinião, o Curitiba deve tomar gol do nosso bravo Grêmio. E tem o Danilo Avelar. O Danilo Avelar tá num bom momento, tá fazendo gols, a doidado. Então, vou colocar o Danilo Avelar, porque aqui no time, quando é tiro curto, tem que usar. Não adianta você colocar sempre os mesmos. Dificilmente alguém vai colocar o Danilo Avelar, mesclando só se a pessoa fechar uma zaga inteira. Porém, aqui eu vou fazer diferente. Gosto do Gustavo Gomes, quando joga em casa, tem potencial pra fazer o gol de cabeça, não sabemos se vai jogar o Murilo. O Kahneman, que até comentei no vídeo do Cartola, pra quem assistiu, ele tá roubando bastante bola, ele pontua bem na rodada passada, acho que ele tava suspenso, agora ele vai voltar. Ele fez 10 pontos contra o São Paulo, mesmo sem o sol de gols. Vale a pena colocar ele. Deixa eu ver se tem outro. É do Palmeiras, ó, tá o Murilo ou o Luan, pra quem gosta. O Murilo também é outro que faz uma baita de uma dupla com o Gustavo Gomes, também bom na bola. Puto, o Murilo e o Gustavo Gomes juntando, o pessoal tem mais de 20 gols aí na temporada. Porém, eu vou colocar o Kahneman, mais pra roubada de bola. Tem que ver que eu dei uma mescladinha. Não tô pensando no sol de gol, tô pensando em pontuação. Ó, o João Paulo é bom goleiro. Lucas Pegues, porém, a gente colocou. Vou colocar o Matheus Cunha, coloquei na rodada passada, foi muito bem. Deve também fazer defesas. Cleiton e só. Lucas Pegues, Otadeu, do Goiás, JP, será? Ou Everton. Botafogo deve ficar na retranca, né? Não deve ir pra cima do Palmeiras. Vou colocar, por enquanto, o Gabriel Grande aí, pensando no sol de gols. Na manhuca, vou colocar o Veiga. A mesma coisa do Gustavo Gomes. Ele bate falta, ele bate escanteio. Pelo menos, uns 3, 4 escanteios ele vai bater. Então, tem muita chance de ter uma assistência dele. E também tem o pênalti. O meu jogador em casa é bem, é bem, como que se fala? Bem sensível. Gosta de sufocar o time, principalmente no comecinho. Arrascaeta, vou deixar de fora, por enquanto, porque eu quero ser ousado. Eu vou dobrar o Grêmio, Cristaldo e Bitello. Pra quem quer diferenciar, tem o Vila Sante, pra roubada de bola. Tá no melhor momento, o Vila Sante. Fez o gol na rodada passada, tá indo muito bem. Bruno Gomes, do Curitiba, Matheus Fernandes, ou Evangelista, do próprio Bragantino, também é uma boa. Porém, vamos fazer essa dobradinha no Cartola, Cristaldo Tava Banco, acho que ninguém escalou ele. Meu ataque, tem que colocar o homem, né? Luiz Soares, com certeza. Rony Dudu, vou colocar o Arthur, o Arthurzinho, do Palmeiras. Tá no bom momento, Tiquinho, vou deixar de fora. Aleph Manga, Mendoza, cadê? O Gabigol vai jogar? É, tá na dúvida. O Gabigol, pessoal, é carrasco do Santos, hein? Pode, quem quiser colocar, é uma boa opção, ele ou tanto o Pedro, mas deve jogar o Gabigol. Porém, vou fazer uma apostinha, que é sempre bom, vou colocar esse Mosqueira, ele tem apenas dois gols, até comentei no vídeo do Cartola, vamos ver se ele vai, se ele vai manter essa, essa fase boa dele. Vamos ver se ele vai fazer gol. Meu treinador será Renato Gaúcho, com certeza. Coloquei mais jogadores do Grêmio, vou ler o reserva, eu coloco o João Paulo, deve, com certeza, ou o Bento, né? do time do Grêmio, porque jogou, todo mundo perdeu o goleiro. Meu zagueiro, vou colocar o nosso bravo, o Murilo do Palmeiras, mas deve jogar o Gomes, o Kahneman. Lateral, Piqueires, Reinaldo também é uma boa. Na Miúca, vamos pôr o homem, vai a Rascaeta, não tá no bom momento, mas sabemos o potencial da Rascaeta, e meu atacante, Eduardo Sacha, esqueci de falar do Eduardo Sacha, também, centroavante, vou colocar, não sobram muitas opções, não. Aloysio, ah, outro também que é carrasco, Aloysio, carrasco do Internacional, Vitinho também, jogou muito bem contra o Flamengo, Tiquinho Suárez, Marcos Leonardo, e é isso aí, vamos lá, vamos colocar o Aleph Manga, não, colocar o nosso bravo Aloysio, pra ver se ele vai imitar. É um time meio diferente, pessoal, não tô falando pra ninguém copiar, pra quem quiser fechar uma zaga, eu recomendo, claro, ele não é guru, mas o Grêmio, na minha opinião, e o Bragantino contra o Goiás, vamos ver se o Bragantino, quando pega um time menor, se vai jogar naquela intensidade, eu acho que é meio difícil, quando pega a time grande, jogou contra o Palmeiras, contra o Grêmio, jogou muito bem, contra o Flamengo, aí quando pega a Cuiabá, empatou fora, empatou acho que em casa, contra a América Mineira, então é isso aí, esse é o Bragantino, esse é o nosso time dos jogos de domingo, pessoal, beleza? tamo junto. Tchau.